Júnior, é importante o uso da mídia social como ferramenta de recrutamento? Fala, Leider, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia de responder perguntas, e as perguntas estão voltadas a dois eventos que aconteceram essa semana, que é o uso das mídias sociais como ferramenta de recrutamento. Eu quero agradecer primeiramente ao professor Rafael da UTF-PR aqui de Londrina pelo convite para que eu possa palestrar sobre esse tema no CIMEPRO, em Maringá. Agradecer ao professor Marco Antônio da UTF-PR também, que foi companheiro de viagem entre Londrina e Maringá e de vários assuntos que nós conversamos. E agradecer também ao professor Valdemar da Faculdade Cidade Verde, porque ontem nós tivemos um evento da Faculdade Cidade Verde onde eu pude falar sobre esse assunto. Muito obrigado, parabéns pela organização desses eventos. Foi de suma importância poder contribuir na vida de mais de 500 estudantes falando sobre mídias sociais. Júnior, é importante o uso da mídia social como ferramenta de recrutamento? Ela é de extrema necessidade. Estamos em mais de 200 milhões de brasileiros, mais de 107 milhões de brasileiros têm acesso à internet, mais de 92 milhões de brasileiros estão conectados a redes sociais. E aproximadamente 85% das empresas nacionais estão conectadas de uma forma ou de outra nas mídias sociais. E aí as pessoas perguntam, Júnior, mas dá uma sugestão sobre como usar as redes sociais. Primeiro de tudo é se conscientizar de que o Facebook não é mais apenas uma rede social. É uma rede de trabalho, de relacionamento. As empresas conseguem ver o perfil das pessoas que estão conectadas ao Facebook. Ah, Júnior, mas o LinkedIn é que é uma ferramenta profissional. Eu concordo perfeitamente e ela se posiciona com um crescimento de 25% a 30% de crescimento ao ano. No Brasil são mais de 25 milhões de pessoas conectadas no LinkedIn e aproximadamente 90% das empresas têm um cadastro no LinkedIn, onde elas buscam, pelo algoritmo do LinkedIn, profissionais, qualificados, enfim. Tem desde mágico, palhaço, Papai Noel, duende, paraquedista, fotógrafo. E as pessoas deixam de colocar as suas profissões, as suas atribuições. Como nós estávamos falando para estudantes essa semana, os estudantes falam, Júnior, muitas vezes o LinkedIn pede as experiências. E eu não sei o que eu coloco lá. Se você participa de algum projeto na faculdade que você está, na instituição que você está, se você participa de algum voluntariado, é importante você colocar. Quais foram os resultados que você entregou com esse voluntariado, com esse projeto de pesquisa. Esse é o começo da sua experiência e vale muito a pena colocar lá. Uma dica muito simples sobre o uso das mídias sociais é cuidado com as fotos que você coloca no Facebook e no LinkedIn. Muitas vezes no LinkedIn está todo mundo lá, né? Cabelo penteado, barba feita, de terno e gravata. E aí você olha a foto do cara no Facebook e ele está com a foto chapada, muito louco. As empresas e os recrutadores, eles fazem essa checagem de congruência. Usa com maturidade. A rede social está ali para te apoiar, para fazer você alavancar na sua carreira. Não para ferrar você. Como eu respondi essas perguntas durante essa semana, eu quis compartilhar aqui nesse vídeo também. Responde para mim, qual das mídias sociais você usa mais? Facebook ou LinkedIn? Coloca nos comentários aqui desse vídeo. E se você participou de um desses eventos comigo, deixa seu comentário, de que você achou da palestra e de que dúvida você tem sobre o uso das redes sociais. E eu vou responder gravando um vídeo para você. No mais, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal. E lembra de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você acredita que vai impactar positivamente. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. E eu te vejo amanhã com mais.